Bom pessoal, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês, canal Brasil Notícias 10 de junho de 2019, o PT cada dia que passa, parece que amarga, triste certeza que chegará ao fim Primeiro todo esse caso que a gente tá acompanhando, das mensagens aí E agora mais uma, Antônio Palocci resolveu escrever um livro E eu leio sobre o que? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto Aperta o sininho das notificações, aperta o sininho das notificações, pelo amor de Deus Quando se inscrever aí, beleza? E seja muito bem-vindo a vocês aí Vamos à matéria aqui, gente Palocci revela toda roubalheira petista em livro que está quase pronto Ih, meu irmão, acabou O ex-ministro Antônio Palocci está na fase final de seu livro Onde vai desnudar todas as nuances da organização criminosa denominada PT Por isso que, poxa, a partir das trevas era esse comentário até umas horas O texto completo será entregue para a editora Planeta no próximo mês O contrato está fechado Ui Pula isso aqui, pula isso aqui, propaganda chá Isso aqui, mais outra propaganda Mais outra propaganda aqui, ô meu Deus Aqui, segundo a coluna direto da fonte do Estadão No prazo máximo de dois meses, a primeira edição Deixa eu deitar isso aqui Lançada A obra é tratada como reflexões sobre os erros do autor e do PT Ui, meu Deus Será um verdadeiro banho de água gelado nos encautos que ainda pedem Lula livre É, o Palocci, que era amiguinho de Lula, agora vai vir ao ar, que é inimigo É, gente, aqui, né, o livrinho do Palocci E olha, eu vou dizer uma coisa O, 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 quem estava com esses papos um tempo atrás E foi um vacilo muito grande Que, inclusive, foi uma rasteira que o Palocci deu nele, né Foi o Eduardo Cunha Vocês lembram quando o Cunha foi preso, né É, foi pressionado lá pra ele fazer uma delação, né Ele já tinha lá no sumômetro Mas aí ele disse que não ia fazer a delação, não E sustentou, e sustentou, e sustentou Achando que ele ia ser o, né, ia causar-lhe Porque ele tinha informações, muitas informações relacionadas ao caso do Lula e o PT Mas aí entrou quem ele não esperava, né Não contavam com as fúcias do Antônio Palocci Que entrou nessa daí de solo Ele falou, não, eu vou falar, eu quero falar E ninguém me empata de falar E quem fala tá aqui E se não deixarem eu falo E se não deixarem, deixarem de novo eu falo E se quiser eu falo de novo E aí ele acabou literalmente com a alegria do Cunha Aí o Cunha pegou e entrou com a ideia de escrever um livro Mas ficou naquela, escrevo Porque na verdade o Cunha tava querendo mesmo Era tentar ganhar, aí vamos dizer assim O apoio da esquerda e ver se alguém tirava ele de lá Tipo, aquela coisa do, eu sei demais Vocês não me tiram daqui, eu abro o bico Só que aí segurou demais o Palocci Foi lá e pá, também o livro E aí tá lá Antônio Palocci Delatando E vem um livro aí que Gente, esse livro eu vou, eu quero Eu vou comprar Eu quero saber tudo, tudinho da fonte Direto da fonte Lá do Palocci Então vamos, né, quem quiser Aí gente, compra o livro Compra o livro, vale a pena Bom, eu vou dizer que vale a pena depois que eu ler Antes eu não vou dizer não Mas enfim, muita coisa Eu acho que nesse livro vai ter muita surpresa E aí é como o comentarista aqui, o jornalista fala Vai jogar um balde de água fria na galera que ainda pede Lula livre Como é que vai ser daí pra frente? E aí? Vamos continuar pedindo Lula livre? Vai ser mentira do Palocci também? Porque Dilma, tudo dela é mentira É mentira do Marcelo, é mentira do Palocci É mentira do Cunha É mentira Todo mundo mente Só eles que falam a verdade Então, bomba mesmo vem aí Eu acho que aí por isso o desespero do PT Em arrumar um jeito de desestabilizar o governo Pra eles tomarem o governo mais depressa possível Porque eu acredito que depois desse livro Daqui a dois meses, meu irmão Não vai dar certo, não Né, isso se o PT não fizer igual o Ayrton Senna Quando namorava com a Xuxa Que a Xuxa foi lá e pousou pra Playboy, né Aí o Senna saiu no Brasil Foi na editora Eu quero todas as revistas E comprou todas as revistas da Playboy Pra ninguém ver a Xuxa pelada, né E aí, enfim Só se o PT fizer isso, né Sair comprando todos os livros Mas não vai dar muito não Porque isso vai dar um nó Que não vai ser Ó, gente, vamos esperar o livro Eu vou ler e depois vou comentar ele aqui Comento com vocês, tá? Tá bom? Canal Brasil Notícias Trazendo a informação até você PT pode literalmente chegar ao fim Depois dessa Esse é o golpe final E aí, ó Tá bom. Tchau!